E aí, gurizada, mais um gordo Geek Gamer na área, chegando com uma dica, na verdade uma super dica de Resident Evil 5, que funciona tanto pra Play 3 como pra Playstation 4, então a dica é o seguinte, o pessoal quiser ganhar dinheiro no jogo e não precisar não querer pegar todos os diamantes, na verdade quem quer platinar vai pegar os diamantes, mas quem quiser fazer as armas, ou passa as armas, vai gastar muito dinheiro, então vai ter que jogar bastante o game, pra não jogar bastante, e um amigo meu, na verdade o meu amigo Léo Madeira lá, descobriu uma treta, me falou de como conseguir dinheiro rápido, vocês estão vendo ali no menu de organização, que eu tenho ali, 12 ovos podres, aqueles ovos que as galinhas colocam no meio do jogo, e quando vocês vendem, cada um dá um bom dinheiro, dá mais ou menos 2 mil, se eu não me engano, cada ovo, então o que vocês vão fazer pra ficar mais fácil aí, pra vocês conseguirem vender esses ovos, obviamente, e ter vários ovos pra vender, e assim não ficar precisando pegar várias vezes os mesmos tesouros, né, somente aqueles que vocês quiserem platinar o jogo, vocês vão pegar, e aí na primeira jogada, praticamente, vocês pegando um ovo, podem combinar com o amigo de fazer isso aqui que eu vou fazer agora aí, com o Léo. Então vocês estão vendo que eu tô passando os meus ovos ali, ó, podres pra ele, tá, tá, então o que acontece, eu vou passar esses ovos pra ele, quantos eu tiver, tá, ó lá, tô passando todos, ó, prestem bem atenção, passem todos, pega essa fase aí no capítulo, um dos primeiros capítulos, que não tem ninguém que é mais fácil, tá, pessoal, então o que eu vou fazer, agora que eu passei todos, eu não tenho mais nada, ó, eu vou dar kit game, tá, vou dar kit game, ó, x, e depois bolinha, pra sair, por que bolinha? Porque a gente não grava, e agora vocês vão ver, como eu não gravei, eu vou continuar com os mesmos ovos que eu estava passando pra ele, então eu vou poder passar tudo pra ele de novo, os 12 ovos, pra multiplicar mais rápido, ele pode passar pra mim, então aqueles, todos os 12 ovos que ele passou, vai ficar cheio lá no inventário dele, e quando ele passar pra mim, vai somar mais 12, então 12 que eu já tinha mais 12 que ele passar, vai dar 24 ovos, a gente vai multiplicar esses ovos, então vai ficar bem mais fácil a gente multiplicar os ovos, e os dois terem bastante ovos depois pra vender, tá, lembrando que aquele cara, tá, que passa os ovos, ele não pode gravar, porque se vocês gravarem, vocês vão corromper aí o save, e aí vai contar que vocês passaram os ovos, e os ovos não vão estar lá de novo, o cara que passa os ovos pro amigo, ele não grava, e o que recebe os ovos, grava o jogo, apertando o x e x na hora de sair lá, tá, então a dica é essa, a dica basicamente é essa, então vamos fazer mais uma vez aí, ó, pra vocês verem como é que é o sistema, vocês não estão notando que nós estamos aumentando os ovos lá, ó, como eu não gravei, continua com a mesma porcentagem de ovos lá em cima, e ele já tá com todos aqueles ali, que a gente já tá multiplicando, olha lá, olha lá que legal, agora é o seguinte, o Leo vai agora selecionar os ovos ali, ó, e passar pra mim, aí eu rateei porque eu usei o ovo, ó, não pode usar o álcool, dá pra não apertar quadrado pra vocês não usar o ovo, mas tudo bem, vocês usam só um, não tem problema, ah, o que que acontece? Ah, você pode aproveitar até pra fazer o troféu de agradecer quando o amigo te dá um item, tá, por isso que eu tava com a arma em punhos, né, pode fazer sem arma se vocês já fizeram esse troféu, mas enfim, a dica aqui é dos ovos, então ele tá passando pra mim agora, vocês tão vendo que ele tá passando todos os ovos, então multiplicou esses ovos, né, o que que vai acontecer? Vocês vão ver que o meu inventário vai tá cheio de ovos depois pra mim vender, ó, ele tá passando, no total, todos os quadradinhos somando junto dão 45 ovos, tá, a gente tá multiplicando ainda pra fechar todos os quadrados, agora é o seguinte, presta atenção, como eu recebi os ovos, o que eu vou fazer? Eu vou apertar X pra gravar e X de novo, gravar em cima, então, quem recebe os ovos, prestem bem atenção nisso, grava, tá, o save, quem recebe, quem dá os ovos, o que que faz? Não grava, pra não perder esses ovos, na verdade é uma maneira de burlar o save do Resident Evil 5 aí, remasterizado pro Playstation 4, também funciona no Play 3, com certeza aí, vocês podem fazer essa manha. Ó, vocês tão vendo que eu tô com vários ovos aí já, no meu inventário, e agora vocês tão vendo ali, ó, todos aqueles ovos ali, ó, a gente tranquilamente, ó, pô, agora eu tô removendo alguns pro inventário pra ficar um pouco menos, ó, ó ali, ó, ficou vários ovos, então tá, agora o que acontece, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um, vou esperar aqui o Léo, ele tá falando comigo no headset, tá, então tá gravado aí, ó, tá tranquilo. Agora eu vou lá, vou lá em cima, eu vou fazer mais uma vez pra vocês vão ver como tá realmente, ó, cada jogada que a gente multiplica fazendo mais ovos. A dica é basicamente essa, pessoal, não tem mistério. Fazendo isso, vocês vão vender os ovos todos que vocês têm no inventário, vocês podem fazer até 999 ovos, vendê-los e fazer um bom dinheiro. Pra upar todas as armas do jogo em dinheiro, vocês têm que ter na faixa de 1 milhão e 500 mil, mais ou menos, tá, sendo que mais ou menos 300 mil vocês vão fazer jogando normal o jogo, né, na primeira jogada. Lembrando que o modo profissional dá mais dinheiro no jogo do Resident Evil, né, e vocês quiserem platinar vão ter que fazer o modo profissional também, não esqueçam disso. Então vamos lá, continuando, aqui já vou acabar o vídeo, o vídeo é rapidão, é mais só pra dar essa dica. Ó, agora o que vai acontecer ali, ó, o Léo vai passar pra mim de novo, tá, quem passa não grava, quem recebe os ovos gravam. Vocês têm que ter isso, a ideia na cabeça, pra não estragar, né, senão vocês vão perder os ovos que vocês passaram. É basicamente só fazer isso, prestar atenção no vídeo, que dá pra fazer tranquilamente, ó. Ele tá passando todos, agora que ele já passou, ó, eu passei pra ele, mas não precisava ter passado. Eu vou deixar só um com ele, caso ele precisar já ajudar algum outro amigo, ele pode multiplicar esse ovo. Ó, aí eu gravei. Deixem sempre o amigo, no caso ele já platinou o jogo, né, deixem sempre, fiquem sempre com ovo, porque um ovo você pode multiplicar por vários. Vamos ver aqui nos meus itens, ó, vocês vão ver agora como tá cheio de ovos ali e mais 20 embaixo, ó lá. E é isso aí, gurizada, espero que vocês tenham gostado, dê um like e se inscreva no canal. Essa é a dica de Resident Evil. Valeu, gurizada, fui! E aí, gurizada, fui! E aí, gurizada, eu vou deixar todos os outros. E aí, gurizada, fui! E aí, gurizada, fui! E aí, gurizada!